Oi amigos do canal Nós em Foz Aqui é Leandro Tambelho, passando Volta às aulas Universidade de Medicina, Costureira e Concertos em geral Dona Joana, o telefone DDD45 999-637735 Anota esse número É o WhatsApp A Dona Joana, pra quem não sabe Vão saber agora É a única pessoa que eu conheço na região aqui Que faz os jalecos Para os estudantes A Dona Joana é essa senhora aqui Que ela faz, ó, Dona Joana Tudo bom, ó, Dona Joana aqui é minha amiga retada Toca aqui Pense numa menina que tá trabalhando Essa garota paraguaia que não para É só trabalhando, as costuras aqui, ó Tinindo pra fazer os uniformes Dos estudantes Todas as faculdades do Paraguai Hospitais aqui em Foz E centros clínicos, manda fazer jaleco Roupa, pijama cirúrgico Toca, tudo com a Dona Joana Vocês entrem em contato com ela Venham tirar a medida Sei que tem as garotas e os garotas aí Que são plus size Que precisam de tamanhos especiais De jaleco e roupa Saiba que ela faz sobre medida Isso é um diferencial E o preço também Que sai mais barato com a Dona Joana Na universidade do UCP Temos o senhor Carlos Que fica trabalhando na secretaria da UCP Que trabalha ali na entrada da UCP Ele faz o bordado O bordado com a logo da faculdade Sai 15 reais E o nome do estudante com a logo da universidade Sai 25 E a Dona Joana faz o jaleco E os uniformes não só da UCP Como de outras faculdades também Então liga pra ela Agenda né Dona Joana Todo mundo vem pra cá E Dona Joana Qual o horário de funcionamento? Das 8h às 5h da tarde Das 8h às 5h Minhas amigas Todo mundo tá fazendo com ela Seu Jairto É a Dona Joana Que eu vou passar as medidas Do seu jaleco Pra ela ajustar Deixa esse like Compartilha o vídeo E vai dar tudo certo Já fui na faculdade Falar do bordado Já tá tudo ok O bordado do jaleco Dos meninos E agora é só entrar em contato com ela Quem precisar Tchau Obrigado Dona Joana E vamos que vamos Deixa o like e chama ela